Você conhece a Lala? A polícia militar de Varginha, no sul de Minas, conhece muito bem desde pequenininha. Ela é uma assaltante, figurinha carimbada na delegacia. Foi presa mais uma vez, depois de roubar o quê? Um posto de combustíveis. Lala, mostra a sua cara pra nós, vamos ver? Repare a rapidez com que a mulher aborda o frentista. Ela aponta uma arma para ele. Ela está vestida com blusão e uma bermuda. A ação aconteceu pouco antes do fechamento do posto de combustíveis. Cerca de 300 reais foram levados. A ação foi rápida. A suspeita, após fazer as ameaças, pegou todo o dinheiro e saiu correndo, descendo aqui a avenida. A polícia militar foi acionada, fez o patrulhamento e localizou essa mulher na avenida Francisco Navarra. Ao ser abordada pela equipe da polícia militar, ela não soube dizer onde estava a arma usada aqui do crime e também o dinheiro. Ela negou que estaria armada. Ela negou a autoria do crime, como todo indivíduo que pratica um delito nega, e permaneceu em silêncio. Mas nós sabemos, pelas imagens, que ela estava armada e que ela veio a subtrair a quantia de 300 reais. Segundo a PM, a suspeita se chama Laís Rafaela Silva, mais conhecida por Lala. Ela foi detida e encaminhada para a delegacia. Ela, no meio do policial, é bastante conhecida. É uma pessoa que, desde a sua adolescência, vem praticando atos delituosos. Essa é a segunda vez que o posto é assaltado. O estabelecimento fica no bairro Fátima. A onda de assaltos a postos de combustíveis preocupa os moradores de Varginha e de toda a região. É difícil, né? É complicado. Assusta bastante, né? Porque você vem a abastecer, quando o cara chega armado aí para poder fazer um assalto, né? Às vezes você está sem dinheiro, sem nada, e acaba levando uma bala, alguma coisa assim, parecida. Jesus de Nazaré! Você vira o tamanho da Lala? Como é que a Gabriela falou comigo? A Lala é uma velha coisinha. Eu achei que fosse a Lala desde menininha, pequenininha. A Lala é praticamente uma fenemê. Eu quero ver a Lala de novo. Na verdade, ela é um tutu. Olha a Lala aqui, ó. Gente, você vê que a Lala não é uma menina feia, né? Não é, não é feia. Mas na hora que ela está lá assaltando, ela parece quem? Um pokémon. Esse nego passa ali pertinho dela. Olha lá, olha lá. Chega ela. Trucada. Aí vai descendo o anel rodoviário. É, não. Vai descendo o anel rodoviário. Ela chega vazada lá. Olha lá. E sai correndo. Vazou o anel rodoviário. Agora, Rangel Faúla, meu amigo Rangel Faúla. Maior entendedor aqui na TV Alterosa de pokémons. Né? Rangel Faúla. Você acha que se alguém estivesse no posto de gasolina naquele exato momento, como diria a Erickson Martins, e visse ela lá atuando, correria tarde dela para jogar em uma bolinha? Rangel Faúla, eu posso falar o que eu falei com a diretora aqui nos bastidores? Fica à vontade. Sou meio-dia e 46. Não, é porque é o seguinte, você falou que é um pokémon e tal, eu lembrei de uma pokebola. Epa! Dá mais para uma pokebola. Dá medo, viu? Inclusive, eu fiquei sabendo que você ia fazer essa piada comigo ontem aqui. Olha só, tem gente com língua grande nessa redação aí, e está nos assistindo. Se o pokebola era eu, velho, aí eu ia ficar chateado, mas eu queria saber que não sou eu, então está tudo azul. Oi, Stanley, daqui a pouco eu vou mostrar a reportagem dos cuidados com essa coisa do pokémon, viu? Tem assunto sério para a gente hoje. Tá, Rangel, quero muito saber disso, porque eu já tenho informações aqui de que estão invadindo, inclusive, o Ricardo Carlinho mandou para mim hoje, estão invadindo, inclusive, a audiência de juiz. E já teve assalto em Belo Horizonte por causa dessa caça aos pokémons. Já, já tratamos disso. Obrigado, Rangel.